É triste demais, um jovem foi executado no meio da rua agora há pouco, lá em Vila Velha. Segundo a família, a vítima tinha uma bronca antiga com traficantes da região. Balança! A irmã da vítima encontrou o corpo do rapaz caído e entrou em desespero. Sem acreditar no que estava acontecendo, ela recebeu apoio de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. As equipes já estavam no local e fizeram isolamento da área. O objetivo foi preservar a cena do crime, que tirou a vida do jovem de 25 anos. A execução foi no final da manhã desta terça-feira, no bairro Soteco, em Vila Velha. Testemunhas contaram como teria sido a dinâmica do crime. O rapaz, assassinado, teria parado inicialmente em um bar e pedido uma água. Enquanto aguardava, ele teria sido surpreendido pelos criminosos, que dispararam algumas vezes. A vítima tentou fugir e acabou caindo perto de uma esquina. Mesmo ferido e no chão, os atiradores não tiveram piedade do rapaz e dispararam outras vezes. Moradores disseram também que ouviram mais de 10 disparos. As cápsulas de pistola calibre 380 ficaram espalhadas pela via. A irmã da vítima não quis gravar entrevista, mas ela contou que o rapaz assassinado era o irmão mais novo dela. Ele também seria usuário de drogas. Hoje, durante a manhã, o rapaz teria passado na casa da irmã e brincado com o sobrinho. Segundo ela, o rapaz contou que viria até Soteco para comprar entorpecentes. Para os policiais, a moça afirmou que o irmão estava devendo a traficantes e, por isso, era ameaçado constantemente de morte. O local onde o rapaz foi assassinado fica perto de vários comércios. Câmeras instaladas nos estabelecimentos podem ajudar nas investigações da Polícia Civil.